Mas o seguinte, Ieda Rios Simone Por favor aqui no palco Ieda Rios chegando de mansinho devagarinho Pra relembrar Aqui Simone Uma salva de palmas para ela Vamos que vamos porque o som não pode parar Backspin Vamos que vamos Que salvagem no meu tempo de friar Quando eu ainda era pura esperança Eu vi a minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco Com uma roupa de santo desastro no braço Eu achava engraçado tudo aqui Mas já respeitava o barulho do atabaque E não sei se você sabe A força poderosa Que tem um toque caprichado tanto gosta Então me preparava pra seguir o meu caminho Protegido por meus ancestrais Antigamente o samba, rock e black e call and soul Assim como o hip hop era o nosso som Atrás da lenda que rolava A força que sobe um pedaço Era o cartografia Eu era pequeno E já filmava o movimento ao meu redor Sou biografia Sabia de cor E fui crescendo rojeado Pela costura Tomei sem E já fez muita brilha Mas muita gente Ninguém fez as minhas raízes Estou sendo junto com o flex Que ainda existe E me lembrou muito bem Os olhos assim O marcado Eram mostrados por quem Entendido o assunto E lá estavam Nino Brown E nasceu um triunfo Juntamente com uma fanquicia Que maravilha E tem o bom Nino Brown Com você Uma salva de palma Com o dinheiro de meré E tem o bom Nino Brown E não volta nunca mais E tem o bom E não volta nunca mais E tem o bom E não volta nunca mais A sua boca Desci no cabelo Seca da hora Sapato era Mocacinha O saldo Cataforma Já sou que combo Mandava mensagem Igual seus Tony bizarro Dizia com razão Mas com Deus Sima é a palavra Quem só queria Chocolate Tony tornado Respondia Nem que Ju Avisava A noite vai chegar E com toco Irentou o samba Sou Hoje bem E pegava com toda nossa E ainda tinha o toque Dos originais Falando Passa mal Rapaz Saudosa maloca Uma louca ferida Faz parte dos dias Simples e felizes Da nossa vida Grandes festas O Palmeiras Com o nosso pichão Zimbabuei Black Mad E a roupa no som E nos 80 Comecei A frequentar a luta Ouvia comentários De lugares Sobre a cidade Liga-mei-norte Sobre o homem Olhei o super-star Cava-toalhinha As quatro Como é bom Agradeço a Deus Por permitir Que nos anos 70 Eu pudesse assistir Vila César Uma década cheia de emoção O Liga-mei-norte O Liga-mei-norte O Liga-mei-norte O tempo foi passando Eu me adaptando Aprendendo uma partilha Me malandreando Observe toda a evolução Radical de meu irmão Percebi o direito Que temos Somos cidadãos E na importância A situação Tô tentando Tô tentando pra dia Temos uma solução Por isso Black Power É mais decisivo Só que de um jeito Bem mais ofensivo Seja dançando Rake Ou DJ Sprat Lembro fazendo Grafite Ou cantando É mais um sal Que tem gilete A gente Tirava o couro Do banco E confusão Uma gemela Tupição E fazia na calça A famosa pizza No centro da cidade As grandes galerias Seus cabeleireiros Se lota de disco Mantém a nossa tradição Sempre viva Mudaram as músicas Mudaram as roupas Mas a sombra do diabo Continua muito louca Falei do passado E é como se não fosse O que eu vejo A determinação no rap O Black Power é de hoje Eu quero ver o letrar Que eu volto Nunca mais Que eu volto Que eu volto Nunca mais E eu quero ouvir A rapaziada As ricas Pra vocês ficarem Agora vamos E vamos então Quanto mais As mãos pra cima Melhor Vamos que vamos Porque o senhor Não pode parar E é assim que tem que ser Se não volta Nunca mais Se derrubou Se não volta Nunca mais Se derrubou Quero ouvir Se não volta Nunca mais É só vocês Se derrubou Se não volta Nunca mais Eu quero ouvir Se não volta Nunca mais Não tô ouvindo Ninguém Se não volta Nunca mais E ainda Rios Simone Soul Sister E No Brown Palmas pra eles Porque eles merecem Palmas pra eles Porque eles merecem E é assim que tem que ser E é assim que tem que ser